Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área de aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores em geral, na prática mais um aparelho para vocês. E a gente trouxe esse aparelho da Mallory Delfos TS. Na versão 220 volts, 126 watts de potência. 0,5 Campere. Alegando que o mesmo estava funcionando e não estava fazendo a oscilação. Não tem barulho, não tem nada, preste atenção, vou ligar para vocês verem. Deixa eu desligar o meu adeus. O aparelho está super silencioso, forte. Está dentro de sua potência e amperagem nominal. Está dando 117 watts. Estamos aí com 217 volts. Quando chegar a 220, ele dá os 126 watts. Está dentro da sua amperagem. Nominal de 0,55 amperes. Ele é de 0,5 amperes. E de 126 watts. Está dando 117 watts. Está dentro do padrão. Porque a voltagem está 217. É uma corrente alternada. A potência também dá uma alternada. Em seus watts. Olha, 118 watts. 117, 118 watts, 0,1 watts. Então está dentro do padrão. Está super silencioso. Velocidade 2. Olha aí, já desceu para 88. E na velocidade 1, baixa para 70, 0,39 amperes, 74 watts. Na 1, 2, 84, 0,42 amperes. E na 3, 118 watts. Mas não oscila. Não está fazendo oscilação. Dentro do padrão, conferido amperagem e potência. Quando a potência e a amperagem do aparelho está batendo com as especificações técnicas que vem a etiqueta. Nós calculamos a amperagem, dividimos a potência do aparelho em watts pela tensão do aparelho. Sabemos a amperagem. Então, está dentro da amperagem e dentro de sua potência em watts. Então, consequentemente, o aparelho está trabalhando dentro dos padrões. Tanto o capacitor está bom, como este buchamento estão perfeitos, porque está dando a potência nominal correta. Então, esse equipamentozinho, esse vatímetro, compramos aí no mercado livre. Ele mede a potência do aparelho. É um medidor de consumo de energia. É R$100, viu? O testezinho desse aí é muito bom para a gente certificar. Vamos trocar, vamos trocar aqui, tiramos aqui o botãozinho, a chavezinha aqui, a gente destaca aqui. Fácil? Vamos retirar aqui, esse jogo de engrenagem, tirando o capacitor e os três parafusos desse kit aqui. Vamos colocar um aqui que já está lubrificado, para não perder tempo. E vamos tirar aqui. Só retirar os parafusos, muito simples de trocar, viu? Bastante empenado, todo o troncho, resseca, empena. Temos um aqui, vamos colocar. Só colocar agora os parafusos, da mesma forma que retiramos. Só que do sentido inverso. Parafusamos um. Parafusamos dois. Parafusamos três. E vamos colocar o parafusos aqui, também da haste, e o do capacitor. Só encaixar aqui. Trocando o jogo de oscilação. Caixa de engrenagem, como vocês queiram falar. Tudo apertadinho. Vamos colocar agora. A basezinha. No local. Encaixou o botãozinho de oscilação. Vamos agora ver se está oscilando normal, né? Vamos conectar aqui ao vatímetro. E vamos ver aqui. Velocidade 3. E vamos ver se está oscilando. Potência nominal. Boa. 118 watts. Ele é de 126. E agora o aparelho está oscilando. Fixa. Oscila. E desliga Então galerinha É isso aí Essa é a maneira simples e prática De se trocar Nosso jogo de oscilação Nossa caixa de engrenagem Muitos chamam de caixa de giro Do nosso ventilador Delfos Damaroli TS Super silencioso E super macio Olha aí a sensibilidade dele Top das galáxias Viu gente Quem gostou dá aquele like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Na rede social de vocês Estamos com um grupo de assistência técnica Só colaboradores No canal Esse grupo foi criado em janeiro Já estamos com 100 participantes É um grupo pago Onde o participante Faz um pagamento Simbólico de 10 reais mensais Quem quiser entrar no grupo Eu vou deixar meu zap pessoal Para enviar o link Para quem quiser participar 10 reais por mês Estamos ministrando o curso de microondas Lá no grupo zap De auxílio técnico Atendimento De segunda a sexta Das 8h às 18h Em horário comercial Ok galerinha Fui a nós Temos uma rifa do canal Também Quem quiser Vou deixar na descrição É um multímetro Alicate amperímetro Com capacímetro Minipa Tipo esse modelo Aqui assim Só que é da Minipa Alicate amperímetro Com capacímetro Digital Drui RMS Vou deixar também no link Se inscreve no grupo pago Apenas 10 reais Valor simbólico 30 centavos por dia Vai ter um acompanhamento técnico Tirando todas as suas dúvidas Principalmente Quem é principiante Para ter um acompanhamento técnico Top das galáxias Fui a nós Vou deixar na descrição do vídeo Dedo no like É nós